Namastê, tudo bem com você? Eu sempre super feliz de estar com você, gratidão, uma honra você me deixar entrar na sua casa. E eu quero entrar mais na sua casa, sabe por quê? Eu venho oferecer os cursos EAD que eu faço. Nós temos cursos de anjos, de tarô, de búzios, numerologia, curso de runas. Pra você acessar, o link tá aqui na descrição, facinho. Clica e você vai ver os cursos que eu faço pra você. Muita gente, por exemplo, eu dou curso pelo Zoom e dou curso presencial, mas muita gente assim não tem tempo. Às vezes ela tem uma vida tão corrida que ela precisa ter o tempo dela. Então os cursos EAD que vêm com certificação, você vai conseguir aprender e desvendar os segredos dos oráculos, da angelologia, das runas, dos mitos relacionados aos búzios e tarô. Enfim, eu vou mostrar um trechinho pra vocês. Quer ver que coisa linda? Resulta no número 72. Isso eu já vou ensinar daqui a pouquinho pra vocês. Então existem 72 emanações angélicas. Então, quando eu falo o nome do meu anjo, que é o Ha Ha Hel, que é o número 41 da qualidade da cura, né? Da energia, da cura, da barriga. Então esses cursos são, eu tenho os anjos, que eu acabei de mostrar um pedacinho. Nós temos as runas, que é o oráculo viking. Nós temos o tarô, eu ensino as 42 cartas. Temos também as runas, os búzios, o tarô, os anjos, a numerologia. Então os cursos que eu ministro, você consegue acessar através dos cursos EAD. O link pra vocês fazer o curso está aqui embaixo, aqui na descrição. Ou www.magiadosanjos.com.br. Clique na barra cursos EAD. Espero você. Os cursos são imperdíveis e você a cada dia mais vai conseguir entender e revelar, ter uma revelação desse universo místico e espiritual. Espero você. Namastê, gratidão.